E na barbearia também vende. Você encontra no comércio do seu bairro? Faça também do seu negócio um ponto de venda do MSCAP. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 7 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. Isso mesmo, um Jeep Renegade. MSCAP, ajude e concorra. Atenção, Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho. A partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. A três minutos do shopping, corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial, Wax 99911-3232. Realização, Índia Empreendimentos. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Salve, salve, meus amigos RCNers. Está no ar o seu programa esportivo D3 Lagoas. Levando todo o mundo esportivo e formação do esporte para você. Chuchu. E vamos falar de Copa América de Futebol Feminino. O Brasil estreou com goleada na Copa América Feminina de Futebol de 2022. A seleção venceu o Clássico no último sábado contra a Argentina por 4 a 0 no estádio Centenário da cidade colombiana de Armênia. Sem Marta, a equipe defende o título e briga por vaga direta na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Os gols da seleção brasileira foram marcados por Adriana Maga aos 28 minutos, Beatriz de pênalti aos 36 minutos, ambos no primeiro tempo. E Adriana Maga aos 13 minutos no segundo tempo e Debinha aos 42 fechou a goleada. O Brasil realiza treinamento nesta segunda-feira. Na terça-feira, o Brasil volta a campo diante do Uruguai a partir das 18h no horário de Brasília. O Brasil é o presenteiro da Copa América. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro porque é uma semana decisiva para os times que nós iremos falar agora. É o segundo jogo de volta da Copa do Brasil. E veja só, o Santos voltou a vencer. Lucas Barbosa, o menino da vila, entrou em campo no segundo tempo e ajudou o Santos a reencontrar o caminho das vitórias neste domingo diante do Atlético Goianiense, 1x0. Foi ele quem aproveitou um bate-rebate na área e aos 31 minutos da etapa final, marcou o gol que fez o Santos encerrar um incômodo jejum de cinco partidas sem vencer em casa. E de quebra, somar três pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Agora, o time da vila tem uma missão quase impossível pela frente. Na quarta-feira, o Santos enfrenta o Corinthians, partida válida das oitavas de final da Copa do Brasil. A primeira partida terminou 4x0 para o Timão. Será? Será que o Santos vai ter time para virar em cima do Corinthians? Rapaz! Ô diretor, pergunta para o Nakamura se ele está confiante. Não está confiante, né? É, quase impossível. E por falar em Corinthians, ontem o Corinthians venceu o Flamengo com um gol contra do Rodinei. É a prévia que vai fazer da Libertadores. Confira. Embalado após a classificação heroica sobre o Boca Juniors da Argentina na Copa Libertadores, o Corinthians se impôs diante do Flamengo na lotada Neoquímica Arena e venceu por 1x0 com um gol contra do lateral direito Rodinei. Com o resultado, os paulistas encostaram no topo da tabela do Campeonato Brasileiro com 29 pontos e puseram fim a um tabu que já durava nove partidas sem ganhar do rubro negro. O Flamengo, por sua vez, entrou com um time majoritariamente formado por reservas. Dorival Júnior decidiu por poupar muitos titulares, visando a decisiva partida da próxima quarta-feira contra o Atlético Mineiro no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E o Cássio defendeu muito, hein? Esse jogo eu acompanhei. Realmente, o goleirão do Corinthians fez a diferença. Olha, e na primeira reclamação ontem, o Vitor Pereira, mas ele saiu para reclamar e já, ó, pum, levou um vermelhão. Fala para nós aí porquê, meu filho. É preciso entender, entender a montanha, a montanha de emoções de uma semana como esta, né? Nós temos que perceber, é que muitas vezes, eu não estou a querer fazer um reparo aos árbitros, muitas vezes eles esquecem que de três em três dias nós somos, nós vivemos, na Argentina vivemos emoções atrás de emoções, emoções difíceis de serem geridas. Hoje, aqui, passado quatro dias, vivemos, portanto, é natural que o sistema nervoso também não ande, é natural que eu não ande calmo. Não consigo dormir, não consigo dormir bem. Hoje, dormi muito mal, uma situação que é de possível, possível grande finalidade, é natural que eu reclame, é natural que eu reclame, é imparcial, pode nem ser, pode nem ser, mas é natural que se reclame. Agora, não é natural é mostrar um cartão vermelho na primeira reclamação do jogo. Se é que não é natural, mas passando à frente, tem que estar mais tranquilo, mas tem que dormir melhor também, tem que dormir melhor, descansar mais e não tem sido possível. É, Vitão, é complicado mesmo chegar aí com as emoções à flor da pele e o juizão não entender e teve bronca ontem no empate também de São Paulo e Atlético Mineiro. O Hulk falou coisas lá e o time de São Paulo conseguiu segurar o poderoso Atlético Mineiro no empate de 0 a 0. Amanhã, nós já começamos já aqui o esquenta para falar da Copa do Brasil, é, as quartas de final e também vamos conhecer o Mazola, quinto lugar na primeira Maratona Cidade Campo Grande, atleta aqui de Três Lagoas, correu os 42 quilômetros, 195 e ó, chegou em quinta. Então amanhã, aqui no TVC, não, TVC, aqui no RCN Esporte, dentro do TVC agora, tem muito mais esporte para você. Aqui, diretor, queridão, tchau, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.